Bom, tá feito, a gente conseguiu entrar e... É bom pessoal, estamos aqui mais uma vez. Pode tirar, agora pode tirar. Bom, gente, eu tô filmando, mas a gente pediu permissão, tá? Pra poder filmar. E esse daqui é o famoso pastel de nata. Tá ligado? É um dos melhores. Assim, é considerado, né? O local em si é chique demais. Como eu falei, mega chique. Aqui no Porto, uma musiquinha bem tradicional. Olha essa cafeteria, véi. Olha o prato. Esse aí é o famoso pastel de nata, como eu falei. A gente tá gravando com permissão, tá? Da... Da fábrica da nata. Fábrica da nata. Valeu, quero agradecer aí a todo mundo da fábrica da nata que deixou a gente fazer as imagens aqui. E... E a gente vai marcar vocês na rede social também. Também agradecer aqui a... Bibi Laranjeiras, é uma brasileira que trabalha aqui. A Samara 225. E a fábrica de nata, já falei. E o Nico Mania, né? Nem eu. Agora a gente vai provar. Vamos provar aqui o pastel de nata pra ver se é bom. Não guarda lá. Vamos ver se é bom mesmo. Eu nunca tinha provado, eu achei que era feito de queijo. Eu nunca gosto muito de queijo legal. Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui bem de perto. Dentro é um creme, ó. Não sei se vocês... Tá dando pra ver. Dentro é um creme. Como se fosse sonho. No Brasil. Como se fosse realmente aquele creme que... A gente vai na padaria e perde um sonho. É... É feito com ovos, né? Com ovos, açúcar, enfim. Mas é muito bom. A fábrica da nata tá... Né? De parabéns porque... Arrasou!